Equipe Asfalto Verde, exaltando a cultura. Estou aqui no coletivo Mulheres na Capoeira, realizando o evento Mestras de Valor. Acompanha aí! Equipe Asfalto Verde, exaltando a cultura. Estou aqui com a professora Marta Aline. Tudo bem, Marta Aline? Tudo bem, tudo bem. Marta Aline, me fala como é que está sendo a organização desse evento. Então, a proposta do evento, na realidade, é homenagear todas as mestras, né? Que a gente tem contato, do Rio de Janeiro. E, assim, nunca foi feito nada para elas. Sempre foi feito para os mestres, os mestres, o tempo todo. As mulheres não foram homenageadas ainda, as mestras, né? Então, eu acho isso muito importante, essa valorização daquelas que já alcançaram o patamar mais alto, daquelas que abriram caminho para que a gente estivesse aqui hoje, né? Hoje eu sou professora, enfim. Mas tiveram outras que vieram antes de mim, que se formaram antes de mim, que tiveram uma estrada antes da minha, que passaram por situações que, de repente, eu não passei. Então, o que a gente busca é essa valorização, é mostrar para a comunidade da capoeira que elas estão aqui, que elas existem, que elas estão fazendo, que elas estão na ativa. E aquelas que, porventura, estão sendo homenageadas, que, enfim, estavam, de repente, um pouco mais sumidas da capoeira, trazê-las de volta para a capoeira, para que a capoeira possa conhecê-las, né? A nova geração possa estar conhecendo essas mestras e, assim, mostrar que, independente do que aconteça na vida da mulher, que a capoeira está sempre esperando por ela, sabe? Independente de filho, de casamento, de estudo, de doença, seja lá qual for o motivo que tenha afastado essa mulher da capoeira, essa mestra, que ela é importante. Independente de qualquer coisa, ela é importante e sempre vai continuar sendo importante para a gente. A professora Martelin, que também é uma das organizadoras do evento, do Mulheres na Capoeira. Martelin, manda um recado para as mulheres aí. Mulherada, um beijo no coração de vocês. Gratidão a todos que compareceram à nossa festa. Foi uma homenagem singela, mas de coração. Mulherada, não desista. A capoeira está aí, as dificuldades da vida também. Não se deixe influenciar, não se deixe abater pelas adversidades. E todas vocês são importantes para a capoeira. A capoeira ganha muito com a presença da mulher. E que o coletivo Mulheres na Capoeira está aqui para isso. Para que a gente possa se unir, para que a gente seja um braço estendido para as outras, uma fortalecendo a outra. E é isso, pode contar com o coletivo quando precisar. E é isso, Mulheres na Capoeira. Equipe Asfalto Verde Capoeira para Homem, Menino e Mulher. Estou aqui com a Mestre Sueli Cota. Que honra. Tudo bem, Mestre? Tudo ótimo. Mestre, o que a senhora está achando hoje o movimento? Gente, é fantástico o que essas meninas estão conseguindo fazer. Resgatando capoeiristas antigos, parados e fazendo uma coisa muito linda. E eu só tenho orgulho delas. A senhora foi convidada para dar um aulão, como é que foi? Foi excelente, foi legal. Tinha bastante criança, adulto e rolou de boa. Bem à vontade, bem descontraído. Então, o evento hoje, além de resgatar, é para valorizar a importância da mulher na capoeira. Correto? Correto. E eu sei o quanto é importante a mulher na capoeira. Eu comecei em 1977, quando não tinha quase menina na capoeira. Estou fazendo agora, em agosto, eu faço 46 anos de capoeira. E isso aí são minhas meninas. Mestre, manda um recado para as meninas, então, da capoeira. Não desistam de capoeira. Eu vou fazer 46 anos de capoeira ininterruptos. Eu nunca parei, nem no meu resguardo. Não precisa parar por causa de namorado, por causa de marido, por causa de faculdade, por causa do trabalho. Dá para fazer as duas coisas tranquilamente. Equipe Esfalto e Verde. Capoeira é para homem, menino e mulher. Obrigado, mestre. Olha o cor, gente. Mestre, eu estou aqui com a mestra Silmara. Mestre, o que a senhora achou? O que aconteceu aqui hoje? Hoje, o dia de domingo, foi homenagem às mestras de capoeira, né? As meninas dela como nome mestras de valor. Eu achei ótimo, muito bom. O reconhecimento é tudo. E quando você está dentro da situação, trabalha esse tempo todo, é honroso, sabe? É satisfatório. Na verdade, satisfatório saber que tem alguém olhando a gente. Entendeu? E o que a senhora achou da importância? Porque a mulher trabalha, tem filho, casa e está na capoeira também. A importância de divulgar mais ainda a mulher na capoeira? É, não vou dizer que é fácil. Não é fácil. Mas quando a gente quer, a gente consegue. A gente consegue arrumar o tempo para tal. Se você gosta da situação da capoeira, no caso, que a gente está falando, você consegue o seu tempo. Eu sou mãe, eu estudei, eu trabalhei, eu arrumei casa, eu fiz de tudo. E estou aqui, consegui me formar a mestra. E estou na terceira graduação de mestra, que é branco e azul. Parabéns. Mestre, manda um recado para as mulheres que estão em casa. Meninas, venham fazer capoeira. É saúde. Além de corpo bonito, perfeito, não. É saúde, é bem-estar. É nossa cultura. Vamos lá, mulherada. Juntinho. Tamo junto. Tchau, beijão. Fui. Equipe Asfalto Verde. Exaltando a cultura. Mestre, eu estou aqui com a Isabelle. Isabelle, o que aconteceu aqui hoje? Aconteceu um evento de mulheres aqui, que teve aula de jogo. E muitas coisas que foram muito importantes. E o que você achou desse evento para as mulheres, para valorizar as mulheres, e você como mulher, aluna de capoeira, o que você achou a importância desse evento? Ah, eu achei muito importante, porque, tipo, as mulheres, querendo, não sempre são desvalorizadas no lugar e tal. E é sempre muito importante exaltar, porque, querendo, a gente é a maioria. A gente tem uma grande parte. Você vai ver que nas rodas, em mulheres, não tem aquela animação que tem quando a gente está. Então, eu acho muito importante ter esse evento assim. Então, manda um recado para as mulheres que estão em casa. Então, venham fazer capoeira, é muito bom, a cidade física, e é isso, gente. Equipe Asfalto Verde, exaltando a cultura. Estou aqui com a Contra Mestre Pantera, tudo bem? Tudo bem. Contra Mestre Pantera, fala o que está acontecendo aqui hoje. Então, esse movimento é o movimento do coletivo Mulheres na Capoeira. É um movimento, assim, que me traz muita honra em falar. Por quê? É sem bandeira, é sobre a capoeira e não sobre o grupo. Não sobre o seu trabalho. É sobre a capoeira. Então, hoje a gente está tendo a oportunidade aqui de ter, e de ver, e de jogar, e conhecer mestres, alunos, professores, Contra Mestre, de vários grupos da capoeira do Rio de Janeiro. Então, assim, criança, adulto, os mais antigos, é uma mistura muito saudável e que a gente estava com saudade de ver isso na capoeira. Tanta gente diferente, tanta capoeira diferente, sendo misturada e sendo congregada dessa forma, tão amistosa, como a gente está vendo aqui o movimento. Contra Mestre, está chegando o seu reconhecimento de mestre. Fala um pouco como é que está o coração. Olha, eu vou te falar. Eu estou, assim, eu venho numa fase emocionada, porque são muitos anos na capoeira. São 36 vivendo a capoeira, sem interrupções, sendo mãe, sendo filho, sendo estudante, professora, com trabalho. Então, assim, é uma emoção. Mas é uma coisa que eu venho, eu espero, né? Eu espero que seja, que eu me contenha mais, porque hoje, quando eu penso, eu tenho vontade de chorar. Mas é muita emoção. Com certeza vai ser um reconhecimento super merecido. Tá bom? Muito obrigado. 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 Ajuda, meu povo! Estou aqui com a professora Nescau. Tudo bem, professora Nescau? Tudo bem, como é que está? E aí, pessoal? Nescau, me fala um pouco desse movimento que está acontecendo hoje. Bom, hoje aqui é um movimento que está valorizando as mulheres formadas, formadas amestras. E tem poucas. É claro que muitas já se graduaram, mas chega a 2% do que tem dos homens. Então esse movimento é muito importante para mostrar a força das mulheres na capoeira e qualquer outra coisa que elas possam fazer. Então aqui é só uma pequena parte da força que as mulheres têm em tudo que elas quiserem fazer. Nescau, capoeira, mãe, trabalho, como é que é isso? Difícil, mas possível. Muito difícil, muito difícil. Nescau, manda um recado para as meninas que estão assistindo. Então, pessoal, vamos participar. Não desiste. Dificuldade nós temos sempre. Sempre há uma dificuldade, um obstáculo. Mas o importante é a gente passar por cima, tá? Não desista, que a vida, assim, quando a gente estiver vivendo, vai haver barreiras. Derruba as barreiras. Um dia por vez. Só isso que eu ia dizer, tá? Vamos que vamos. Equipe Asfalto Verde, capoeira para uma menina, muito obrigado. Vai, Lindinho. Equipe Asfalto Verde, esporte, cultura e lazer. Estou aqui com a professora L, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde. Professora L, que é uma das organizadoras desse movimento, o que está acontecendo? Então, agora a gente está com uma roda aqui, quatro jogos e uma roda. Crianças divertindo, que dá para jogar criança, adulto, contra mestres, mestres, a criança da toda, a galera toda. Contra mestre L, fala a importância desse movimento para a mulherada. Então, esse movimento, esse ano, a gente quis homenagear as mestras do Rio de Janeiro, que é muito bacana, né, prestigiá-las, resgatar essas mestras que às vezes pararam porque estavam desmotivadas. Então, a gente quis homenageá-las, a gente quis prestigiar, a gente quis trazer, resgatar essa mulherada aí, as que estão ainda na atividade e as que também não estavam. Está chegando a formatura da contra mestre L, como é que está o coração? Olha, eu estou ansiosa, cada dia que passa, o coração fica batendo mais forte, mas eu estou alegre, né? É uma felicidade imensa, porque eu estava esperando muito essa graduação e, assim, a ansiedade vai batendo, mas até lá eu vou ficar tranquila e vai dar tudo certo. L, manda uma mensagem para a mulherada aí. Mulherada, vocês que são aqui do Rio de Janeiro, quiser participar do nosso projeto, né, Mulheres na Capoeira, a gente tem o WhatsApp, a gente tem o Instagram, segue lá a gente, participa dos nossos eventos, que são muito bacanas, para dentro e fora do Rio. Equipe Asfalto Verde, Capoeira para homem, menino e mulher. Vambora! Valeu! Estou aqui com a professora Cafeína, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. A professora ali estava cantando e tal, deixei ela respirar. Cafeína, fala um pouco desse movimento, a importância. Então, esse movimento é muito importante, porque hoje em dia tem muitas mulheres na Capoeira, então a Capoeira, ela é inclusiva, é homem, mulher, criança, não tem sexo. Então, acho que um tempo atrás era minoria, então hoje um grande grupo, se a gente for olhar bem, eu acho que tem até mais mulheres que homens na Capoeira. Então, esse evento aí é muito importante e eu estou muito honrada de estar aqui, porque não tem preço, entendeu, a gente poder estar se fortalecendo. Geralmente o esporte, Capoeira antigamente era visto como esporte masculino, e hoje as mulheradas estão aí, as professoras, mestres, estruturas estão aí divulgando esse evento. E eu não poderia deixar de vir, né, prestigiar as mestras aqui. Então, a gente sabe a dificuldade que é mulher, ser mulher, ser mãe, trabalhar e treinar a Capoeira. Fala um pouco da dificuldade, mandando um recado para as meninas. Então, se fosse fácil, não seria difícil, né? Então é muito difícil, mas não é impossível, porque o amor fala mais alto. Então, quando você faz o que ama, é aquele ditado, quem quer dar um jeito, quem não quer arranja uma desculpa. E eu tenho um filho, nós temos muitos capoeiristas aí que tem muito mais, tem dois, três. E assim, a vida é assim, ela é feita de lutas, entendeu? Então, se você ama, você continua fazendo independente da luta, entendeu? Esse aí é amor, está aqui, na veia, no sangue. Professora, muito obrigado, quero dizer que eu sou um grande fã seu, tá bom? Muito obrigado mesmo. Equipe Asfalto Verde, exaltando a cultura. São Beto me chama, São Beto me chama, São Beto me chama. Estou aqui com a professora Moranguim, que é uma das organizadoras desse evento. Mestre de Valor, fala um pouco do evento, Moranguim. Então, o Mestre de Valor foi criado para estar homenageando as Mestres de Valores do Rio de Janeiro. Está ressaltando aí a importância das Mestres da Capoeira, né? Esse legado que hoje a gente vem conquistando, foi através delas, que lutaram lá atrás para a gente estar aqui hoje, né? A força delas faz a gente dar continuidade na luta, né? A gente se inspira nelas, inspira as mais novas também, de geração em geração a gente cresce juntas. E esse evento, como você falou, para exaltar as mulheres, fala essa importância da mulher na capoeira, estar firme? Então, a mulher na capoeira tem que acreditar que é possível, continua na luta, na batalha, tem as barreiras, tem os empecilhos, mas não desista. Se tem um objetivo, corre atrás. O espaço está ali, basta a gente ocupar, né? Participando das atividades, correndo rodas, eventos, realizando eventos também, né? Cantando, tocando, jogando, fazendo o que a gente sabe fazer. E manda um recado para a mulherada aí. Mulherada, não desista dos seus sonhos, corre atrás, quer dizer, corre na frente que a gente chega lá. Equipe A Xolto Verde Capoeira para homem, menino e mulher.